Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 269 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos falar sobre a era Francis Engano, rapaz, que debulhou o Steve Miotic no UFC 260 do último sábado e, incrivelmente, juntando os últimos cinco adversários, não completou dois rounds. A gente está diante de um reinado, talvez o mais longo da história, dos pesos pesados, o Miotic no final das contas só defendeu o cinturão quatro vezes, é uma categoria que tem muita rotatividade, um golpe pode definir tudo e tem pouca gente no auge, o Engano é um cara que quer lutar de três em três meses, quer dar giro na categoria e, pelo que ele já fez com alguns desafiantes e continua fazendo, talvez não tenha muita gente para batê-lo. A gente vai discutir isso hoje com o time caseiro, claro, começando por ele, o CEO do sexto round, Lucas Carrano, como vai, meu querido? Fim de semana de muito trabalho, hein? Fala, Renato, André, galera do sexto round acompanhando o podcast. Pois é, mais um final de semana, né, daquela maratona em versão de papéis, né, em que o Renato fica acordado até tarde e eu acordo cedo, a gente troca, faz essa troca de papéis aí, tipo, de repente, 30 do sexto round. Fico feliz de ser a Jennifer Garner para começar com referências aí pop e obscuras. Esse cara está maluco. E tem também o André Azevedo, o nosso grande galã de Niterói, narrador do canal Combate, que perdeu a sua conta no Twitter, rapaz, parece que clicou num link obscuro que dizia lá, ganhe dinheiro aos fins de semana sem precisar madrugar, clicou, entrou o vírus, perdeu a conta no Twitter. Ouve o site do seu amigo. É, foi o perca sua barriga em 30 dias, né, foi... Qual o seu novo Twitter, André? Qual o... O que aconteceu? Explique para nós, seus fãs. Pois é, eu tentei entrar na... Primeiramente, um abraço para todo mundo que nos ouve aqui. Eu tentei entrar na minha conta, normalmente, como faço todo dia, como fazia todo dia. Disse que tinha uma atividade suspeita na minha conta, que era para eu redefinir minha senha. Entrei para redefinir, o troço não redefine, volta para a página, eu boto meu e-mail, diz que não reconhece minha conta, que não acha, enfim. Deu esse shabu aí. Então eu criei uma nova, que é o arroba André Azevedo TV. Eu estou tentando reaver a minha, né, antiga, André Azevedo 39. Vamos ver se eu consigo. Estou seguindo uns caminhos aqui. Vamos ver se vai dar. Se não der, a gente segue a vida e está tudo certo, né? Fight everybody. But I want to fight Rickson Grace. And time and place. É, o drama é o seguinte, né? A gente já teria o John Jones na fita, mas começou aquele embrólio do Dana White com o John Jones, que é um embrólio 100% econômico, né? Um quer receber X, o outro não quer pagar Y. Já começaram a bater boca, eles que estavam numa boa, numa nice, agora já não estão mais. Eu vou tratar mais disso no vídeo de hoje à noite, no canal do Sexte Round, né? Uma resenha falando sobre se eu acho que vai acontecer ou não, ou quais são os caminhos. Então, assim, ponto de interrogação sobre o John Jones. É óbvio que é a luta que todo mundo quer ver, né? Como o John Jones pesa o pesado. Ele está agora com 110 quilos, ou até mais do que isso. Depois, a gente tem o Derek Lewis, que seria o próximo da fila, caso o John Jones não aceite a luta ou não entre em acordo. Aí tem aquele argumento que eu acho fraco, né? Ah, mas o Derek Lewis já venceu, o Francis enganou. Na verdade, não venceu, não teve luta. Eles não lutaram, eles não se enfrentaram, eles não se tocaram. Foi uma das piores lutas de três rounds que eu já vi na minha vida. Foi no mesmo card do Miotic e Daniel Cormier. Foi um duelo de encaradas em que o Lewis venceu porque acertou um jab a mais. Seria uma luta completamente nova, não dá pra analisar essa segunda partida primeira. E é óbvio que o enganou vai ser muito favorito. Depois tem o Curtis Blade, que é um cara que já nocauteou duas vezes. Aí tem a novidade, que é o Cyril Gunn, que é francês e que eles já treinaram juntos por um tempo. O Carrano, inclusive, conhece bem essa equipe. Pode dizer se teve treta, como é que é os bastidores. Jairzinho, que já caiu. E o Volkov, que é um cara muito grande, bom da trocação, que poderia trazer algum tipo de resistência. Mas a gente tá falando aí de John Jones, Derek Lewis, Volkov e Gane. Quatro nomes no total, sendo que pode ser muito bem que um desses sequer chegue ao enganou, porque entra aí num Tyro Eliminator e perca, né? O Volkov já bateu na trave várias vezes. E o enganou é um cara que, ao contrário dos últimos campeões, principalmente o Miotic, que era menos frequente, né? Fazia uma luta, no máximo duas por ano. O enganou quer dar giro. Ele quer lutar de três em três meses. Ele falou que tá pronto pra lutar em junho e julho. Porque o que ele mais reclamava é que ele lutava muito pouco no UFC. E agora, como campeão, ele vai sempre ter um desafiante, então ele pode lutar mais vezes, né? Talvez aí, de repente, quebrando um ritmo do peso pesado e botando algumas vitórias e quebrando o recorde, né? E porque, hoje em dia, o cartel do enganou já é extremamente, porra, é impressionante. Tem Miotic, tem Cigano, tem Velasquez, tem Blade, tem Jairzinho, tem Wolverine, Arloves, que tem muito nome pesado já e ele ainda tá botando o pé na água. A grande pergunta que eu quero fazer, então, meu querido Carrano, a gente entrou... Pergunta pros dois, né? Se vocês quiserem compartilhar pontos de vista diferentes, a gente entrou na era Francis enganou, tá com cara de que ninguém vai tomar o doce dessa imensa criança? Cara, eu acho assim, sobre entrar na era Francis enganou, agora acho que começou a era Francis enganou campeão, mas de um tempo pra cá, eu acho que, assim, até antes mesmo dele ter aquela disputa contra o Stipe Miotic, ele talvez não tivesse ainda a notoriedade que tem, óbvio, nesse exato momento, porque não era o campeão, mas ele nitidamente já tinha meio que monopolizado um pouco as ações na categoria de pesos pesados. Tava a categoria, digamos, um pouco travada ali por conta da disputa, né? Esse vai e vem entre Daniel Cormier e Stipe Miotic, mas se você reparar, nesse meio tempo, o Miotic sempre foi uma sombra ali, então ele meio que já tava numa condição de um cara que parece que tava meio à parte, ele não tava no bolo ali. Você não colocava, antes mesmo de se confirmar essa luta contra o Miotic, né? Quando o Miotic finalizou a trilogia contra o Diante do Cormier, não se colocava ou enganou no mesmo patamar do próprio Derrick Lewis, por exemplo, que hoje é um cara que tá ali numa posição muito boa pra disputar o título. Ele tava meio que num, digamos, num limbo ali entre o restante da categoria e os dois que estavam disputando o cinturão. Então ele já tem monopolizado de grande forma a categoria. Agora, acho que a grande questão e a grande diferença é só a gente observar como que ele vai sair da posição de martelo e passar pra posição de prego, né? Porque é isso, o cara começa como desafiante, ele tem todo... A pressão tá jogando toda do lado do adversário. E a gente vai ver agora o enganou com um pouco mais a perder, com um pouco... A gente viu esse estilo um pouco mais cauteloso dele, acho que vai ser interessante. Ele tem totais condições, até pelo que já mostrou, acho que vários desafios seriam repetidos, né? Talvez aí a grande diferença, como você citou, é o Cyril Garnet. E a gente vai ver ele nessa nova posição. Acho que a primeira defesa... O pessoal brinca, né? Que ninguém é campeão de verdade até fazer a primeira defesa. Mas é legal, vai ser legal acompanhar como é que vai ser essa postura dele como campeão e não como um cara que tá correndo atrás. Exatamente. E assim, deixa eu só reinserir o Miotic, né? Porque nada exclui o Miotic completamente da corrida. De repente, com mais uma vitória aí, pelo histórico que ele tem no UFC, ele chega à trilogia, né? Então pode ser que o Miotic reencontre ou enganou. André também tem muito essa parte do que o Carrano falou de já ser campeão. A vida muda, né? Mais exposição, mais gente atrás, mais patrocínio, mais dinheiro e mais distração. A chance de oba-oba, de você falar que nem aquela música do Romário, né? Treinar pra quê que eu já sei o que fazer é sempre uma armadilha, né? Sim, é uma arapuca, né? Uma armadilha perigosa que ele vai ter que administrar na vida dele. Porque, como você disse, é muita distração, né? Muita distração e o cara não pode deixar se levar pelo ego, né? Aquela coisa de agora eu já sou campeão, já não tem mais aquela fome, né? De conquistar o cinturão. Vamos ver como o Francis vai trabalhar isso na mente dele. Acho que vai ser o ponto principal. Agora, eu queria levantar umas questões aqui. Três questões. A primeira, assim... Primeiro, falar do Francis, né? Que chegou lá pra lutar contra o Miotic. O cara super... Como é que pode, né? O cara é um espécime, né? O cara super seco, bateu quase 120 quilos o limite da categoria. Ele parece um peso leve, super size, né? Tipo, gigante, peso leve, que é todo rasgado, né? É um cara de 120 quilos que não tem gordura, cara. Negócio impressionante. O trabalho que o UFC tá fazendo com ele lá no PI. Eu assisti o Embedded, não sei se vocês viram, a galera que tá ouvindo aqui se viram, né? O trabalho do nutricionista junto com ele, né? Do UFC. Um chefe de cozinha só pra preparar a comida do cara. Então, assim, o investimento tá sendo feito e ele tá sendo muito inteligente em seguir esse caminho, né? Com esse respaldo todo que tá tendo. E tá aí o resultado, né? Quatro vitórias avassaladoras, dois minutos e quarenta, se somadas. Essa vitória contra o Miotic, que ele destronou o campeão, tá muito bem. O cara fode, pra você ter ideia, né? Tá com o trapézio maior que o do Ricardo Arona, né, cara? O trapézio descendente, né? O cara tá um monstro. Agora, eu acho difícil o Enganu, acho difícil a gente arriscar que a era Enganu, ou seja, que ele vai bater o recorde de quatro defesas do Miotic, lembrando que foram três seguidas, né? Depois ele perdeu pro Comier, venceu e defendeu de novo, né? Antes do Miotic aí, o outro é o Velasquez, que tem duas defesas de cinturão, duas ou três, se não me engano. Eu acho difícil, cara, porque é uma categoria que basta um toque do adversário, né? Não precisa nem ser no ponto exato, né? Basta uma pancada ali, uma marmitada que o cara acerta de jeito e o adversário cai. Então, eu acho que se o Francis pegar, primeiro ponto, um cara bruto que nem ele, vai ser difícil um cara bruto que nem ele, mas um cara grande, um cara pesado, não um cara de 106 quilos como tava o Miotic, que eu achei que tava muito leve. Você vê que o Miotic não conseguiu nem derrubar, né? Tava um pouquinho grog, mas você vê, a quadrilzada do Inganu pra trás tava um monstro, né? No dia da luta. Então, se chegar um cara ali em torno de 115, 116 quilos, com o frame do Inganu, assim, tamanho, faça uma frente, pode ser um risco grande pra ele. Eu acho que ele não fica muito tempo no cargo porque não tem um jiu-jitsu e um wrestling de bom nível. Eu acho que se ele tivesse um jiu-jitsu afiado, um wrestling bom, uma defesa de quedas sólida realmente, muito boa, ele poderia até ficar. Mas ele amedronta pelo poder de nocaute. Então, eu acho que, acho muito difícil a gente arriscar que ele vai ter esse reinado muito longo acreditando só na potência dele, no poder dele. Fechando aqui, você falou do Gani, né? Você falou com o Carrano, a situação. O que rolou lá, pra quem não sabe, o Inganu teve uma rusga com o treinador da MMA Factory Paris, que é o Fernand Lopes. Eles saíram meio brigados no litígio, tanto que o Inganu veio pra Extreme Culture em Vegas, e o Gani era um companheiro de equipe só, não eram amigos, se respeitavam. O problema do Inganu foi com o Fernand Lopes, com o treinador. Eu acho que tem uma historinha aí, tá? Contra o Gani. Eu acho que se o Gani bater mais um, ele pode chegar no cinturão. Mesmo se não tiver, eles vão inventar alguma coisa ali. Vão inventar, mas... Você pode ficar tranquilo. Sim, mas já tendo, né, Carrano? É interessante, é bom pro UFC, o UFC adora isso. É, não, o André Azevedo crava, né? Como é que é, reinado de Inganu será curto? Vocês escutaram aqui em primeira mão. Capa? Vai ser a capa? Capa do... E assim, uma das... A gente tá falando das armadilhas, né, de ser campeão. Uma delas, no caso do Inganu, é que ele é peso pesado, né? Não tem exatamente que bater um peso, desidratar e fazer dieta restrita. Então é mais uma armadilha de você perder um pouco o foco ali, né? O cara é, porra, Godzilla, né? Grande mesmo. E o Carrano, que já fez pesagem dele sem sunga, sabe, já contou aqui os detalhes. Eu não estava lá. Mas vamos... Foi um pesadelo. Sonhou com o cara durante duas semanas, o Carrano. Mas assim, a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Quais desses nomes aí é... Reinsiro o Miotic, né? Miotic, dois, três no caso, Derek Lewis... Eu vou tirar o Curtis Blades porque, porra, o menino já caiu duas vezes em um minuto, né? Então vamos lá. Derek Lewis, Miotic, Volkov, Gunn e John John. Cinco nomes. Qual desses nomes vocês acham que é o mais difícil para fazer o contrário do que a gente está sugerindo, né? O fim da era, a Francis enganou. Pô, cara, de cara, assim, obviamente, é ruim, não. Eu até fiz uma resenha uma vez falando sobre o John John no pesado, que a gente tem muita dúvida. Então, assim, é trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou citar ele como uma menção honrosa porque a gente ainda não viu ele no pesado, sabe? Assim, não sei, não dá pra saber o que vai ser e a essa altura do campeonato se vai ser, né? Também, porque não bastasse toda a incerteza com relação que tem lá dentro do octógono, ainda tem todos esses problemas fora. Mas dentro desses nomes que estão por ali, eu acho que em sombra de dúvidas, o que mais pode oferecer problemas é o Cyril Gani, porque é um cara que tem uma base, ele é muito alto, né? Então, ele tem uma condição de manter ali uma boa distância, não chegar muito próximo e colocar na zona de risco contra o Enganu. Ele é um cara mais pesado do que o Miotic, né? Ele não vai estar tão leve, mas também não é tão pesado quanto o Enganu. Então, ele vai continuar tendo agilidade, a velocidade, enfim, para finalizar, é um cara que tem uma intimidade um pouco maior com o jogo de chão, embora venha da trocação, né? Então, assim, ele vai estar meio safo em pé, mas também não é, pelo contrário, né? Ele tem o mesmo número de nocautos e finalizações na carreira. Então, assim, dá para ele... E é muito pragmático, então isso também pode contribuir. E já saiu na porrada durante anos com o Enganula na academia, né? Exatamente, meio que sabe onde, quais botões apertaram ali para poder passar de fase. Então, a gente, eu acho que pode ser o mais complicado ele. É, antes de passar para o André, o Gane, ele é um strike mais baseado, mais polido, né? Mais técnico. Ele tem um jab muito bom, não se bota muito em risco, né? Um cara mais técnico, né? Mais ponderado do que o Enganou, que é muito, muito pegada, muito força bruta, né? Então, será que ele consegue cozinhar o Enganou num jogo baseado em jab, num longo prazo, e frustrar? Essa é a grande pergunta. Vai, André, quais desses aí você acha o pior desafio? Cara, eu estou 100% com o Carrano, cara, assim, ipsis literis, 100% com o Carrano. Porque se, tudo vai depender, primeiro, acho que ele vai pegar o John Jones antes de qualquer coisa. Tomara que pegue o John Jones, né? Que você vai ser um lutão. Que o John Jones se acerte lá com o Dana White, essa luta rola na próxima rodada. Um John Jones, pesadão, focado, botando o Enganou para baixo, mexendo a cabeça, saindo daquelas bombas do Enganou, botando o Enganou para baixo, controlando, vai ser difícil, hein, cara? Vai ser difícil. Mas ele bota o Enganou para baixo 120kg de pura maldade? Coloca. Eu acho que se o John Jones chegar lá pesado também, com cento e tantos quilos aí, 115, 116, eu acho que coloca. É muita técnica, Renato. É o John Jones, Renato. É o cara que melhor mistura essa porra toda aí, cara. É um enigma, né? O John Jones no peso pesado para todo mundo. Do jeito, eu já falei isso num podcast atrás, mas eu vou repetir. Do jeito que o John Jones está tratando a coisa, a seriedade que está. Esse projeto que ele está fazendo para os pesos pesados, eu acho que ele não vai chegar meia bomba, não. Acho que ele vai chegar, assim, pronto para competir com os tops e também com o campeão, tá? Eu não acho que vai estar com aquela pegada monstra de encostou a mão, nocautear, não, porque ele não é um cara pegador nem no meio pesado. Não era disso, nem no meio pesado, né? Entendeu? É. Aquele pragmatismo dele, aquele monte de arma. O cara é um canivete suíço, um wrestling top, muito bom no chão, finalizador. Estou curioso para ver, cara. Fora isso, é o Gani. Foi exatamente o que o Carrano falou, eu não vou repetir aqui, concordo com tudo. É, André Azevedo, depois de dizer que o reinado de Enganou será curto, afirma, o maior inimigo de John Jones é Dana White, porque Enganou ele mata. Cara, eu vou adicionar brincadeiras à parte aqui, eu vou adicionar o nome do Volkov, porque eu acho que o Volkov é um desafio ruim para qualquer um. Sério, cara? Eu acho. Ele dá os moles dele, claro, né? A gente viu a luta com o Derek Lewis, mas, porra, ele estava dominando o Derek Lewis como se fosse uma criança, né? Até daquele, porra, tentar dar uma ajoelhada de encontro bizarra no último segundo e ganhou até o troféu Alexander Volkov de game plan aqui no sexto round, né? Mas eu acho ele muito ruim ser enfrentado, cara, porque, porra, é um bicho de dois metros e cacetada de altura, bom de boxe. Talvez o problema seria o wrestling, né? Como a gente viu com o Curtis Blades, mas o Enganou não é um cara que vai de wrestling deliberadamente. Cara, ele tem umas mãozinhas ali meio sniper, uns diretos, uns jabs, que, cara, se pega no lugar certo, campeão, porra, dois metros de altura 120 quilos é um abraço para o gaiteiro. Mas ele tem um problema, Renato, que contra o Enganou pode ser fatal. Ele é lento. É, ele é... E o Enganou é muito rápido. É, o Enganou é muito rápido, cara. E a gente sabe que velocidade mata, né? Eu acho que o Volkov é um nome que a gente não pode... Só que, de repente, ele é um daqueles caras que nem chegam, né? Nem chegam, né? É verdade. Mas, por exemplo, Enganou e Derek Lewis 2, pô, cara, eu acho que a distância entre eles, entre strikers, né? Repetindo, é considerável. Eu acho o Derek Lewis um lutador tecnicamente abaixo do Enganou. Nossa, bem abaixo. Concordo, muito abaixo. Cara, o Enganou, o Enganou, cara, pra essa luta aí ele mostrou uma evolução absurda, cara. É, e também, como eu disse, eu não acho que o Miotic vença esse Enganou, que a gente viu no sábado, né? Só se o Enganou receber ali alguma queda de rendimento, a gente tá falando da dificuldade de ser campeão. Eu acho, então, que os maiores problemas são o John Jones, né? Não dá pra gente ignorar. Seria o Gani e o Volkov. E o John Jones, assim, eu tô um pouco menos otimista do que vocês, isso, porque eu acho que a interrogação dessa força dele no peso pesado, se vai se traduzir, porque ele não tem biotipo de peso pesado. Ele é um cara com braços finos, pernas finas. Ele é meio pesado mesmo. Então, ele tá botando um sobrepeso que pode não ajudar na capacidade atlética dele. Saiu até um vídeo dele treinando que todo mundo comentando, bicho, você tá em câmera lenta, né? E ele teve que até fazer um outro vídeo dizendo, gente, calma, eu ainda não tô na minha melhor forma, ainda vou enxugar, vou ficar mais rápido, fiquem tranquilos, né? Então, acho um ponto de interrogação muito grande o que vai ser o John Jones. Pode ser que eu me surpreenda e o bicho chegue lá, bote pra baixo e finalize um enganou. Pode ser que eu me surpreenda. Mas eu tô com... E, de novo, ele fala isso, né? Gente, eu treino com peso pesado a minha vida inteira, né? Todos os meus treinos são com pesos pesados. Então, ele sabe mais ou menos o que ele vai enfrentar. Mas por que ele não migrou antes também? Por que ele não teve essa, entre aspas, essa ganância antes, né? Enfim, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o poder pode não se traduzir. Eu acho que a força de botar pra baixo ou de defender queda pode não se traduzir. Ele é disparado o cara mais inteligente dessa categoria. O grande ponto do John Jones é o que é de luta, né? A capacidade de se adaptar, de virar a luta, né? De sangue no olho, de frieza, de calma. Eu acho que isso ele ainda está à frente de todos os outros. Mas olha quantos casos a gente viu de pesos pesados, de meio pesados que subiram, bateram no muro porque não converteu bem a parte física e voltaram. Porra, tem 10 casos que dá pra citar aqui, né? Então, tem um pé atrás e se eu fosse apostar em algum desses, eu apostaria em pesos pesados legítimos como o Gunn e o Volkov. Mas me xinguem nos comentários vocês muito fãs do John Jones como eu também sou muito fã do John Jones. Só estou tentando fazer uma análise fria aqui, né? Só uma pitada aqui, só uma pimentinha aqui até pra passar a bola pro Carrano. O que o John Jones tem de inteligência de luta, né? De QI de luta, falta nele inteligência emocional, né? Porque mal acabou a luta do Engano ele já começou a disparar. Ele emociona emocionadaço, né, cara? Isso é aguentar, não se aguentar. Não se aguentar. Isso é uma coisa que como alguém que gosta muito do John Jones ele já vem falando desde o final do sextorround.com.br que acha o John Jones o maior lutador de todos os tempos. Pô, é impressionante um cara com o talento natural que ele tem, com os resultados que ele tem, né? Ele tem feitos aí que incomparáveis no esporte. Ninguém pode ter tudo na Carrano, não adianta. Cara, mas assim, é impressionante como é fácil atingir, né? Tipo assim, você imagina que o cara desse ia ter uma carcaça um pouco mais grossa, né? Mas é muito fácil, cara. Ele tem, assim, desde fã que manda mensagem até outros atletas que às vezes nem falam nada diretamente. Vê toda a história dele com o Habib, né? Não passa nada, é impressionante. Ele fica puto com o pessoal falar que o Habib é uma... Tipo, cara, isso é muito óbvio. Se ele tivesse realmente uma confiança legal de que ele é o maior de todos os tempos, ele não precisava ficar preocupado das pessoas estarem falando. Legal, gente, vocês estão falando isso hoje porque o Habib aposentou. Ele sabe que daqui a três semanas ninguém mais vai repetir isso porque, porra, não faz sentido, entendeu? Mas não, ele ficou puto e aí começou a ficar, tipo, dando jebzinho no Habib toda vez que ele aparecia falando, esse que é o cara, que é o maior... Caralho, é muito... Desculpa. Mas é muito... É muito foda, cara, é isso. Agora foi de propósito. Caralho, por favor, não. Não edita isso, não edita isso, por favor. Deixa essa frase inteira. Desmonetizado atrás de vídeo. Eu estou perdendo dinheiro com o Carrano. Brincadeira. Que contratação que você fez, irmão? Brincadeira, hein? Pouca suja do caramba. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, tem alguém voando abaixo do radar aí que eu não citei? De repente, um Shamil Abdurakmove, um Walt Harris, Sakai, o Chris Dalcaos, Tibura, Tom Aspinel, Pavlovich. Diga, André. Tem. Não para agora. O Tom Aspinel é um pacote completo, tá? Esse garoto aí é novo pra caramba, não tem nem 30 anos. Eu acho que em algum momento ele vai estar inserido no top 5 dessa categoria. Muito bom de boxe. Treinava com Tyson Fury lá na Inglaterra. Ele é inglês, né, o Aspinel? Um chão de primeiríssima linha, faixa preta legítimo de jiu-jitsu. Então a gente sabe que a combinação boxe afiado, jiu-jitsu afiado com peso pesado é perigosa. Então olho aí no Tom Aspinel. Não para agora, repito, né, mas no futuro próximo eu acho que vai dar trabalho esse moleque aí. Dados do Aspinel aqui, Renato, só para embasar o que a gente está falando. 27 anos de idade, 1,95 de altura, quase 1,96, 1,95.58, né? Se é que dá para medir isso, mas no site do UFC está aqui. 1,95 de altura, 27 anos, 114,7 kg. É, assim, verdade, né? Mas assim, a gente tem que levar em conta também que o enganou, apesar de ter 34 anos, né, está ali no... não é veteranão e também não é novinho, mas ele ainda está desenvolvendo, né, cara? Porque eu disse isso na minha prévia, esses três anos e meio entre uma luta com o Miotic e outro, é outra, né, é mais de 40% da carreira dele. O cara começou no MMA em 2013. Então, ele ainda está pegando certos aspectos, eu acho que a gente ainda vai ver ele por um ou dois anos, caso ele esteja focado, caso ele não se perca nas distrações, a gente ainda vai ver o enganou crescendo de rendimento. E é exatamente por isso que a gente está falando aqui de uma possível era a França e enganou. A última pergunta que eu trago aqui para vocês é, caso a gente entre nessa nova era... Na verdade, eu falo errado, né, eu tenho que aprender a falar engano, não enganou, né? Assim como demoraram alguns anos para eu chegar no Habib, não no Kabib, eu tenho que me policiar para falar o engano, que é como é o nome dele, né? Então, se a gente chegar nessa nova era, o UFC pode ter finalmente um Mike Tyson para chamar de seu? Eu acho que essa é a grande frustração, no caso do Caim Velasquez, né? Porque o Caim Velasquez era o pacote completo para ser o Mike Tyson, frio, sombrio, dark, né? E dominante, mas a gente perdeu ele para as lesões. Muita gente, inclusive, acha que o Caim Velasquez foi o melhor peso pesado da história do MMA, naquele breve período de pico dele, né? Mas não tem os números para suportar essa tese. E agora o enganou, se ele dá um tiro aí de muitos nocautes e vitórias, ele pode ser, de repente, aquele cara que sai do nicho do público médio, do público hardcore de MMA e migra para o público médio. De sempre que ele for lutar, o nocauteador camaroneiro africano, não sei o que, que ele bate, as pessoas morrem. Sempre que ele for lutar, o average Joe da rua, né? O cidadão comum, vai sintonizar como é hoje em dia o McGregor. Vocês acham que ele tem potencial para isso? Ou, e aí eu estou falando, nem estou falando tanto de série de vitórias, estou falando mais de carisma, de persona. Ou não tem a personalidade, ele é nice guy, né? Ele é bonzinho, ele conta a história, a história dele é sofrida, ele tem um discurso muito mais motivacional, um cara do bem, correto e tal. E para o cargo de um homem mais temido do mundo, você precisa ter um quê de assassino, de matador, de medo, né? De inspirar medo nas pessoas. E não é muito o caso do Enganou a partir do momento que ele pisa fora do octógono, né? A gente tem, de novo, o Mike Tyson como referência. O Mike Tyson era um cara que, para quem não acompanha, era o auge dele. Depois da luta, dizia que queria comer o coração das crianças do próximo adversário. É uma personalidade completamente diferente, é por isso que o Mike Tyson foi um fenômeno pop e é até hoje, né? A gente está falando da próxima luta dele ser com o Evander Holyfield, dele embolsar 30 milhões de dólares, que é o que só o McGregor faz no MMA, por exemplo. É possível que o Enganou quebre esse teto, Carrano e André? Quando eu falo, por exemplo, dessa imagem de homem mais temido, vem à cabeça o Verdun, que o Verdun, quando era campeão do peso pesado do UFC, era um dos maiores pesos pesados da história do MMA. O cara finalizou Caim Velasquez, Fedora Emelianenko e Minotauro. Só que ele, no posto de homem mais temido do mundo, é o cara que fazia happy face, que gosta, está sempre perto de humorista, que gosta de humor, que o Edpiada, parece que não colou tanto aquela imagem, né, de homem mais temido do mundo, tanto que eu acho que o Verdun é muito subestimado pelos fãs de MMA. Muita gente não dá a ele o devido crédito que ele conseguiu na carreira dele. O Verdun é campeão mundial de judícia na faixa preta, campeão do ADCC e campeão do UFC, finalizando essas pessoas que eu acabei de citar, né? Mas e aí, André e Carrano, o que vocês acham aí do carisma de passar para o público médio? Cara, essa é uma coisa eu acho que é facilmente contornável, porque é o seguinte, primeiro que o Inganu não é ainda, embora ele tenha crescido muito, né, em popularidade, tenha aparecido, já começa a ser um cara que é referenciado aí por outras pessoas que são grandiosas na cultura pop, muita gente ficou interessada em ver essa luta dele contra o Miotic, muita gente comentou sobre esse nocaute, mas ele é um cara que fora do octógono, fora desse momento dele ali como esse monstro atropelando todo mundo, ele não é tão conhecido, então dá para se criar uma persona para ele e mesmo que ele já tivesse uma estabelecida, dá para ser transformado também. Você tem um departamento de PA grande o suficiente e recursos suficientes para fazer isso, então assim, mesmo que seja, ó, a gente precisa que você seja um pouco mais introspectivo, não precisa falar nada, fica só na sua. Só aquele parêntese que vem do Telecat, né, monstros não falam, tanto que para quem não acompanha o Telecat lá, o Brock Lesnar, que luta entre aspas no WWE, WWF, ele tem um representante, né, um cara que ele, acho que é Paul Heyman, né, alguma coisa que fala por ele, que faz o discurso por ele e ele só fica lá gigantão fazendo cara de mal, né. É, então assim, mesmo que dê para poder pegar esse estante ou alguma outra coisa assim que dê para fazer, eu não duvido que se dê, sabe, esse eu acho que é um problema dos mais contornáveis. O que tem de grande benefício para o Enganu por trás disso tudo é algumas coisas. Primeiro que ele tem o frame e a lata que já atrai o público por conta disso, né. O cara que você olha para ele e você fala na hora, opa, força bruta, aonde bater não nasce mais cabelo. Então isso aí já ajuda muito para a pessoa que não tem familiaridade com o esporte, que não conhece, que não tem conhecimento técnico, ele vai reconhecer rapidamente que esse cara é um baita no calteador e que qualquer pessoa que entrar com ele ali naquele oito está correndo o risco de sair de lá carregado numa maca. Outra, são dois pontos muito importantes. Segundo é que é uma tendência esportiva, né, a gente vê uma disseminação em vários outros esportes. O futebol, por exemplo, a gente viu a seleção francesa que praticamente é um amontoado das colônias francesas na África. Você tem, enfim, atletismo, uma série de outros esportes onde você tem comunidades africanas ou pelo menos a diáspora africana, por assim dizer, tendo excelentes resultados. E no MMA a gente já tem, né, o continente que mais tem campeões hoje, com o Enganu chegou a três. Isso é um apelo muito grande e que é fácil de reconhecer também. E é um mercado dos mais inexplorados. Qualquer negócio que você for olhar hoje em dia tem olhado muito para a África porque é o lugar onde mais há possibilidade de crescimento, né. O lugar ainda há investimentos em todas as ordens lá porque tem muito a crescer. E por último, que é uma coisa que se fala pouco, mas é francês, né, cara. E a França acabou de liberar o MMA. É uma das maiores economias da Europa, uma das principais economias da zona do euro. Nunca teve um evento de MMA de grande porte, já teve evento de MMA lá depois que liberou, mas a pandemia veio logo em seguida. E o Francis Enganu tendo apelo a esse mercado que teve fechado até tão pouco tempo, que é uma das línguas mais faladas do mundo. Ou seja, ele vai dialogar com o norte da África, ele vai dialogar com algumas regiões aqui da América do Sul, no caso da Guiana, que é parte da França também. Mas, enfim, ele teria um apelo muito grande por conta disso. E o UFC quer, obviamente, investir nisso também. Então ele tem todo esse push necessário e um cenário favorável para poder ser esse nome que eles vão levar adiante. Não é à toa que eles estão fazendo um investimento brabo nele há quase dois anos. Eu acho que tem. Tem tudo para ser esse cara, porque ele faz esse contraponto bacana. fora do octógono é esse cara que tem essa história magnífica de vida. Até anos atrás ele foi morador de rua lá em Paris. Um cara bom, um cara calmo, super educado. E dentro do octógono ele é essa força da natureza que a gente está acostumado a ver. Então acho que não necessariamente ele precisa ser o cara mau o tempo inteiro, dentro e fora. É porque não vai combinar, né? Exatamente. Ele é muito autêntico, né? Ele é muito autêntico o Enganou. E tem uma aura. Ele tem um brilho diferente esse cara. Então tem tudo para arrebentar a mão do afora e para não ser repetitivo. Enfim, resumindo, é isso. Acho que está pronto para voar o Enganou. É, talvez não seja o Mike Tyson, seja o Francis Enganou que muita gente esteja atraída por ele também. Exatamente. E quem diria que em 2021 nós teríamos um cinturão de um norte-americano com raízes jamaicanas, né? O Alderman Sterling foi conquistado daquele jeito que a gente viu contra o Piotr Jan. E só, né, cara? Três campeões africanos, né, cara? Isso é fantástico, né, cara? Sensacional. Se não fosse aquela ajoelhada ali talvez não tivesse zero campeões americanos nesse momento. Seria algo inédito. O Carrano já até falou isso sobre em resenha. Eu vou colocar o Anderson Silva por um ano e quando eu estou feito com isso eu vou colocar o GSP por um década. Mas vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast, pessoal. Meu querido Carrano, tem muitos abraços da cobrinha a serem distribuídos após o UFC 260. Quero saber qual foi a sua escolha. Cara, então, eu vou... Assim, tem alguns ali no evento. Eu vi muita gente falando sobre arbitragem da luta. Na verdade, eu estou até meio preocupado porque o abraço da cobrinha está virando um negócio meio que parece que contra a arbitragem não é bem por aí, viu, gente? Mas eu vi muita gente falando sobre a luta inicial, a luta do Abu Azaita, que a paralisação do hábito a cinco segundos do final. Até hoje fui surpreendido porque eu conheço o Abu, o Watchman, da época que eles lutavam no Brave, e eu acho que eles têm meu contato no celular ainda. E aí hoje eu acordei e a minha esposa me falou assim, cara, você está num grupo aí que eles criaram dois ou três grupos diferentes, colocando todo mundo, empresário, até o Sheik, que era dono do Brave, eu vi num grupo lá. É uma confusão danada e reclamando pra caramba dessa luta. Então, assim, está um negócio, uma confusão danada. Eu não vou dar abraço da cobrinha pra essa luta também, não. Eles se virem pra lá e já estão fazendo a campanha deles e fica por isso mesmo. Eu vou fazer uma coisa acho que inédita no abraço da cobrinha. Eu vou ratificar um abraço da cobrinha que na semana passada eu mencionei o lance da Cheyenne Baez que teria tomado uma cusparada na cara da Monserrat Ruiz e tal. E, pô, eu fui vendido aí por um conjunto de provas falsas, né? Essa semana, durante essa semana agora... Fake news, André. Olha só a brincadeira, hein? Caí na fake news de vocês aí, ó. Levando o Seixão pro buraco esse cara, hein, André? É, complicado, mas é que meu compromisso também eu não tenho compromisso com orgulho e com essas coisas, não. Se a gente erra a gente volta atrás e fala. O que que acontece? Tinha, inclusive, imagem, cara, do momento, assim, fizeram um slow e mostrou e ela foi a público, falou, a outra menina meio que negou mas também não ficou muita coisa. E aí, agora, no finalzinho dessa semana a Cheyenne Baez veio falar que não, necessariamente não foi isso. Ela falou, é, às vezes ela tava, ela foi, eu vendo agora, eu acho que ela foi gritar comigo que a gente tava discutindo muito e eu entendo que no calor do momento... É, foi gritar e saiu uma largata, né? Exatamente, mas assim, não necessariamente ela deliberadamente cuspiu em mim. Mas, e isso é curioso, porque o momento... Então fica aqui essa correção e aí, obviamente, eu sou obrigado a repassar o abraço da cobrinha que era pra Monserrat Ruiz que teria feito algo deplorável. Pra você, né? Pra você mesmo, né? Pra mim mesmo. Ah, tá. Mas aqui, não fui só eu não, tá? Não fui só eu não. Não, chega, carranho. Mas pra própria Chayenne Biles também que, porra, feio pra caramba, né? Fazer um negócio desse e depois, pelo menos, veio que se retratou publicamente. Meu querido André, um grande abraço pra você também. Twitter novo, repete aí seu Twitter novo pro pessoal te seguir. E, quero saber se tem um abraço do Pachequinho da semana? Tem, é o arroba André Azevedo TV, beleza? Esse é o perfil novo. Tô tentando recuperar o antigo, mas esse é o novo. Quem puder seguir, pô, dá essa moral lá, eu vou ficar muito feliz. Se eu recuperar o antigo, eu paro com esse, mas eu aviso vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho de todo mundo. O abraço do Pachequinho essa semana não poderia ser diferente, né? Pô, o cara é um gato, o cara luta muito, o cara vai ser papai, Vicente Luque, maravilhoso, o assassino silencioso. É verdade. Ele ainda ganhou 50 mil doletas de bônus, mais um bônus pra ele. Uma vez eu brinquei com ele e falei, cara, só de bônus aí você não precisa mais lutar, né, cara? Você tá com um boi na sombra aí, só de bônus, né, que você ganhou. Então, pô, uma luta espetacular. Ele venceu o Tyron Woodley daquele jeito, foi em ter, jogou uma pá de cal em cima do Woodley, né, agora quatro derrotas seguidas e deu um passo importante. Só achei que ele não foi muito feliz na pedida do Nate Diaz, né? Poderia ter pedido o Chiesa ali, que tá mais dentro da realidade dele, mas enfim, é a opinião do cara, a gente tem que respeitar também. Então fica aí o abraço do Pachequinho pro Vicente Luque, esquadrão brasileiro. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Quem quiser escutar o Sexto Round, o podcast pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E mandando aqui sempre um abraço especial aos membros do canal do Sexto Round, os queridos Raster All American, que financiam esse belo podcast semanal, todo o nosso conteúdo. E já já tem sorteio de camisas, tem o conteúdo de bastidores de vocês e tudo mais, beleza? Um grande abraço. Diga, André. Antes de você encerrar, antes de você encerrar, Renato. O Faustinho hoje é você, né? Então, isso que eu ia falar, ô Carrano, o Faustinho deixou a gente falar hoje, cara. Que coisa impressionante, né? O podcastinho do Faustinho hoje, pô. É uma entidade, né? Ele vai passando de um membro ao outro do... É, hoje o Zé Falatório é o galã, né? Porque eu tô aqui comportado... Hoje o André te bloqueou mais do que a embarcação Ever Given no canal de Suíça. Estou imunizado, estou relax, deixei todo mundo falar, não interrompi muito. Tô melhorando. E um beijo a todos. It's all over!